Eu vou fora a vasilha dos cachorros. Olha lá, vou sair aqui dentro. A vasilha dos cachorros você jogou aqui fora? Aqui dentro? Oi, gente, ó. Mastada. Tá vendo aí? Meca coisas. Olha aí, ó. Tá vendo? Meca estação. Tem um limpo de 50 sujão, né? É, olha. Ainda reclama ainda. Acha um indo, olha. Tá vendo aí? Como é que é a situação? A gente quer ajudar os animais de rua? E o senhor ainda reclama ainda. Entendeu? Você vê como é que é a situação, ó. Acabei de dar pra eles. Vocês viram o vídeo aí, ó. Viu? É desse jeito. É isso aí, gente. Vocês viram, ó. Vocês viram porque eu sou sortudo em ajudar os cachorros de rua. Aí, muitos falam assim, que a gente procura a confusão. A confusão vem até a gente, entendeu? Vem até a gente. A gente quer fazer o bem pros cachorros. E sem contar, deixa eu explicar pra vocês. Minha esposa quer testemunha que ela não vai deixar eu mentir. Ele ainda bateu nos cachorros ainda. Ele não bateu. É, é. Ela tá bem aqui. É. É. Aquele senhor não bateu nos cachorros? Bateu. Tá vendo aí? Jogou a ração fora? Jogou a ração, a baseira. Nossa, mas como é que pode ter uma pessoa ruim? Tá vendo aí? Minha esposa tem testemunha. Ó aqui, ó. Olha o que ele fez aí, ó. Olha aqui. Olha aí. Jogou fora. Falei que ele ia jogar fora. Ele tava bem ali, gente, ó. Os cachorros tavam deitados em aqui, ó. Entendeu? Ele veio e tacou essa vassoura nos cachorros, ó. Entendeu? Aí bateu nos cachorros aqui. É por isso que eu falo, gente. Por isso que eu falo. A gente quer fazer o bem com os animais de rua? Aqui, ó. Ele achou que ele ia mal dar. Pois é. Aqui, ó. Tá o chefe dele aqui, ó. Tô filmando o rosto seu, não, tá? Tá aqui o chefe dele aqui. Bateu neles bem ali, ó. Nós tava tomando café bem aqui, olhando ali. Ele bateu nos cachorros. Os cachorros ainda estão no cantinho ali, ó. Não tem necessidade. E mal-estar, você sabe que dá prisão, né? Dá prisão. De dois a cinco anos. Pode nem... Se bater no animal é pior que bater no ser humano. A gente já não tem casa, né? A gente não carrega, porque primeiro que se ele só se ajuda a todos os cachorros, nós não mora de fato, ó. Olha aqui, ó. Eu ando com ração e água pra dar pros bichinhos aqui, ó. Entendeu? Porque você faz o bem agora. É. Não ganho nada. Eu compro essas vasilhas no meu bolso aqui, ó. Essas coisas, ó. Porque você faz o bem, você recebe o bem. E a senhora que tá ali na rodoviária, que ela vai pegar ônibus, ela também ganha. Esse vídeo aqui, gente, eu vou fazer outro, viu? É.